E a Semana da Pátria começou no domingo, dia 1º. Em Santa Maria, no centro do Estado, fachadas e vitrines de lojas estão enfeitadas com as cores verde e amarelo. A ação faz parte do projeto Pátria Amada, realizado pelo segundo ano consecutivo. O projeto é encabeçado pelo CIN de Lojas, região centro, CDL e Santa Maria, juntamente com a 6ª Brigada de Infantaria Blindada. A intenção é de que escolas, todo o comércio do centro, de bairros maiores da cidade e shoppings, estejam decorados com bandeirinhas. Além do comércio e escolas, a ideia é que a Avenida Medianeira, onde acontece o desfile cívico-militar às 8h30 da manhã do próximo sábado, esteja repleta de bandeirinhas. Por isso, 20 mil unidades foram confeccionadas. O objetivo é reacender o sentimento de patriotismo no dia do aniversário de independência do Brasil. E os nossos símbolos nacionais, seja a bandeira, seja o nosso ímã, todos os símbolos nacionais acabaram sendo esquecidos. Até o próprio patrimônio público, praças, museus, áreas públicas, são confundidas que é do governo, sendo que isso tudo pertence a nós, pertence à sociedade. No feriado do dia 7, a expectativa é de que 40 mil pessoas assistam ao desfile na Avenida Nossa Senhora Medianeira, e que muitos lojistas abram as portas aos consumidores da região central. O projeto Pátria Amada está na segunda edição, e de acordo com o Sindy Lojas, já está servindo de modelo para outros estados. Em Campo Grande, ele já foi implantado. Já o Sindicato dos Lojistas de Florianópolis solicitou ao de Santa Maria a mecânica de funcionamento da atividade para implementar no estado catarinense. E está todo mundo aí muito feliz com o projeto, é muito bem aceito para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto